Eu vou relembrar aqui os últimos passos da nossa última aula, ver se tem alguns outros recursos que a gente precisa dar uma olhada e depois a gente faz um exercício, certo? Bom, ajuda aí, se não me falha a memória, na última aula nós fizemos esse exemplo aqui, clicava nesse botão e ele enchia de arroba na tela. Esse exemplo que nós fizemos, ele foi para demonstrar o loop, a estrutura de repetição, no caso, o for. Agora, nós fizemos esse código aqui, onde nós colocamos um j que começa de zero, enquanto esse j é menor do que 15, ele faz esse bloco de programação e a cada execução ele faz com que o j passe a valer um a mais. Esse j++ aumenta um no conteúdo de j que começou com zero. E dentro desse bloco, ou seja, nós colocamos uma estrutura de repetição for dentro de outra estrutura de repetição for. E nós vimos que como essa estrutura de repetição for processa esse conteúdo aqui 40 vezes, porque vai de zero até 39, e esse aqui vai de zero até 14, ou seja, é 40 vezes 15. E nós vimos a quantidade de arroba que era colocado lá na tela. Na linha, a gente ia colocando a arroba, e quando dava 40, que ele terminava uma linha, ele saía, fazia um br para mudar de linha, voltava no próximo j e repetia a próxima linha. Foi esse o exemplo que nós fizemos na aula passada. Eu estava dando uma olhada aqui, depois desse for, nós também demos uma olhada que existem outras possibilidades de estrutura de repetição, e aí nós vimos esse while. Eu até fiz com vocês, porque o while, ele tem com a condição, e ele tem a outra possibilidade que é o do while. E nós vimos que ele executa primeiro e pergunta depois. Esse aqui, ele pergunta já na primeira vez antes de executar. Aqui não, aqui ele faz uma vez, e depois ele vê se tem que parar, ou se ele tem que voltar aqui e fazer o código mais vezes. Então a gente chegou a comentar isso aqui também na última aula. Então, basicamente, com relação à estrutura de repetição, acho que já estamos muito bem servidos com essas duas possibilidades, a do for e a do while. Demos uma passada rápida por esse break aqui também, acho que a gente nem chegou a mexer muito com ele. E aí, esses tipos de conversões, esses tipos de conversões aqui, ele está falando dos tipos de dados que a gente tem com JavaScript. E aí ele fala string, número boleano, que é verdadeiro ou falso, objeto, função. Aqui, alguns exemplos. Se você quiser saber de qual tipo é uma determinada variável ou informação, você pode usar o type of. Então, aqui tem alguns exemplos, isso aqui não vamos entrar muito em detalhes. Bom, gente, a minha sugestão para vocês é o seguinte. Eu estou vendo aqui os próximos itens. Eu não vou passar esses próximos itens não, tá? Depois, se vocês puderem, dê uma olhada aí mais por curiosidade. Eu acho que os principais recursos que a gente vai precisar em JavaScript nessa disciplina, a gente já estudou. Então, vamos passar para a resolução de mais um exercício. Deixa eu pegar aqui da lista. Vou pegar da lista aqui mais um exercício para a gente resolver. Aqui, pode ser esse 12? Faço um algoritmo para ler o salário de um funcionário e aumentá-lo em 15%. Após o aumento, desconte 8% de impostos. E aí, depois, no final, a gente tem que imprimir o salário inicial, o salário com aumento e o salário final. Pode ser esse ou vocês querem outro? Então, vamos nesse. O exercício 10. O exercício 10. Vamos ver o exercício 10. Construa um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Cada ponto é um par ordenado XY. Bom, são dois pontos XY, né? Aí, a gente tem que dar uma... A gente poderia fazer o seguinte, ó. Aproveitar a sua pergunta, vamos aproveitar para integrar isso aqui com a professora Terezinha na matemática. Vocês mostram para ela esse exercício? Pede para que ela mostre para vocês a solução de um ou dois exemplos. E aí, com esses exemplos que ela vai passar para vocês, a gente faz o algoritmo para implementar isso. A gente aproveita essa oportunidade da sua pergunta para aproveitar aí as aulas de matemática da professora Terezinha. Na quarta-feira que vem, já pede para ela. Professora, a gente tem um exercício aqui do professor André. Mostra para ela. A senhora poderia ajudar a gente a entender como é que funciona? Ela vai mostrar um ou dois exemplos. E aí, com base nesses exemplos, a gente faz o algoritmo. A gente aproveita ela. Certo? Bom, vamos para esse 12, pode ser? Então, vamos lá. Vamos dividir o problema em pedacinhos pequenos. Faça o algoritmo para ler o salário de um funcionário. Aqui eu já tenho um pedacinho do problema. Eu tenho que ler o salário de um funcionário. Depois, outro pedacinho do problema. Eu tenho que aumentar ele em 15%. Outro pedacinho do problema. Depois que eu aumentar, eu tenho que descontar 8% de imposto. Depois, outro problema. Imprimir o salário inicial. Depois, outro. O salário com aumento. E outro, o salário final. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, o exercício 12. Eu vou aproveitar esse código aqui e vou salvar ele como... Vai ser exercício 12 da lista. Pronto. Já está salvo como exercício 12 da lista. E eu já vou, inclusive, colocar ele aqui. Já abri ele aqui. É, ok? Eu vou... Deixa eu aumentar o ponto disso aqui. Tá. Então, primeira coisa. É... Eu vou colocar um botão para ser informado o salário. Informe o salário. Dois pontos. Vou pôr aqui um. Input. Type. Que type que eu vou pôr aqui? Number. Se é salário, vai ser o número. É... Vou pôr ID. O ID vai ser salário. Pronto. E aqui... Eu vou aproveitar esse botão para... E nesse botão eu vou colocar aqui... Eu vou chamar esse botão. Processar. Então, eu já vou deixar essa função aqui pronta. Para depois a gente aproveitar ela... Para fazer os cálculos necessários. Então, até agora, o que eu fiz? Coloquei um campo... Para o internauta digitar o salário. E já tinha um botão aqui. Eu só troquei o escrito nele para... Escrito para calcular. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, aqui, ó. Informe o salário. E tem aqui um botão calcular. Então, parte do problema... Eu já resolvi. Que é... Ler o salário de um funcionário. Então, esse primeiro pedaço aqui, ó. Do exercício. Eu já tenho. Tem uma página onde o cara pode digitar o salário, ó. 44.555. E tem um botão calcular aqui que ainda, obviamente, não está funcionando. Né? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que eu estou fazendo pedacinho por pedacinho. No final, eu vou ter todo o problema resolvido. Então, eu tenho aqui, ó. Então, esse aqui já foi resolvido, ó. Faço o algoritmo para ler o salário de um funcionário. Está lá a página HTML com o campo para informar o salário. Depois, eu tenho que aumentar em 15%. Então, o que eu vou fazer? É... Eu não vou precisar desse monte de fora. Já vou apagar esse monte de fora aqui. É... Eu preciso pegar o ID salário. Então, eu vou pegar aqui, ó. ID salário. E aqui, em vez de innerHTML, eu vou pôr o ponto vale. Que é o valor que foi digitado para o salário. E aí... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até aproveitar essa ideia aqui, ó. De usar o... Esse T1 aqui, ó. Para colocar os resultados. Lá onde está aparecendo aquele monte de arroba, eu vou usar juntamente com esse cara aqui, para colocar as informações lá. Então, vamos ver o que ele pede aqui. O próximo passo é aumentar ele em 15%. Então, na hora que ele clicar no botão calcular, automaticamente será chamada a função processar. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Lembra que a gente tem o parseInt? Então, eu vou criar algumas variáveis aqui no meu JavaScript. Vou criar aqui, ó. A variável S vai ser o salário. Então, eu vou usar o parseInt para converter... Aliás, eu vou usar o parseFloat. Tem o parseFloat, não tem? Porque vai ter conta aqui e aí vai ser... Vai ter casas decimais nesse negócio de 15%, né? Então, a variável S aqui vai ser o salário, ó. É o que ele digitou aqui no input salário. Vai estar dentro aqui desse salário. E aí, eu vou pôr S15. Eu vou até colocar aqui, ó. Comentários. Salário informado. Esse aqui vai ser o seguinte. Como é que eu faço para calcular... É aumentar 15%? É. Eu tenho que aumentar 15% do S. S tem o salário. Eu quero colocar aqui na variável S15 o salário com 15% de aumento. Como é que eu faço essa conta? S. Vezes 15. Dividido por 100. O que eu calculei aqui? Aqui, então, eu tenho 15%. Se é para aumentar 15%, tem que fazer mais S. Certo? Então, isso aqui é pegar S, calcular 15% dele e somar com ele. Então, eu aumentei 15%, ok? Todo mundo entendeu essa conta? Só que eu gosto de fazer de um jeito mais fácil, tá, gente? Vocês vão perdoar, mas... Eu prefiro fazer assim, ó. S vezes 1.15. Beleza? Todo mundo entendeu essa pontinha aí? Se eu pego o número e multiplico por 1.15, Eu tô fazendo 115% dele. Ou seja, é o 100% dele mais 15%. Então, se eu multiplicar por 1.15, eu tô aumentando 15%. Se eu multiplicar por 1.33, eu tô aumentando 33%. Certo? Beleza. Então, teoricamente, eu resolvi esse outro pedaço do problema aqui, ó. Que é aumentar o salário em 15%. Vamos pro próximo pedacinho do meu problema. Após esse aumento, eu tenho que descontar 8%. Então, eu vou voltar aqui no meu código e vou fazer o seguinte. Aqui eu vou ter uma outra variável que é T8. Esse T8, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Salário com 15% de aumento. Vou pôr comentários pra facilitar. Esse T8 vai ser o seguinte. Salário com aumento descontado 8%. Como é que eu faço pra pegar S15, que é o meu salário que teve 15% de aumento, e tirar 8% de impostos? S15. S15. Vezes. Vezes. 0.92. Vocês estão pegando o espírito da brincadeira, hein? Se eu multiplicar por 0.92, eu tirei 8%. Beleza? Se essa matemática estiver difícil, pede a T8 depois pra dar um reforço. Então, beleza. Já tenho aqui esse outro pedaço do problema, que é descontar 8% de impostos. Aqui, ele não tá pedindo pra mostrar quanto é que deu esses 8% de impostos, correto? Ele quer saber qual que era o salário inicial. O salário inicial é o S. Ok? Depois, ele quer saber o salário com aumento é o S15. E ele quer saber depois o salário final, que é o nosso T8, que é o salário com aumento descontado dos impostos. Fechou? Todo mundo entendeu essa continha? Então, se eu terminei de fazer essas continhas, eu posso usar esse cara aqui, ó, pra mostrar os resultados. Como? Eu faço aqui, ó. É... Bom, eu vou até copiar aqui, ó. Salário inicial é o que eu tenho que mostrar primeiro. Então, vou pôr aqui, ó. Salário inicial é igual, aspas, mais, aspas, mais, opa, mais. Eipa. Cadê o mais aqui? Aqui, mais. Pronto. Então, ó, o que eu vou fazer? Salário inicial é o meu S. Beleza? Então, eu tô colocando lá no T1, T1 é esse H3 aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. O que eu vou colocar aqui? Salário inicial igual, e aí eu mostro o valor de S. Aí depois eu vou copiar isso aqui mais duas vezes, pra colocar, depois do salário inicial, qual que é a próxima informação? Salário com aumento. Então, eu vou pôr aqui, ó. Salário com aumento. Vai ser o meu S15. Pronto. Salário com aumento, depois ele mostra aqui. Já deixa um BR aqui pra ele passar pra linha de baixo, né? E a última informação é o salário final. Então, vamos aqui. No final vai ser o salário final, que é o meu T8. Só, né? Então, teoricamente, se não tiver nada errado, vamos testar primeiro, depois a gente volta aqui e eu explico isso aqui tudo de novo. Vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Atualizando. Eu vou fazer um salário fácil aqui, vou fazer um salário de mil. Com salário de mil, calcular. Então, o salário inicial era mil. O salário com aumento de 15% ficou 1.150. E o salário final, mil e cinquenta e oito. Será que tá certo? Como é que eu vou descobrir se tá certo? Eu vou fazer mil cento e cinquenta menos oito por cento na calculadora. Fiz bobagem aqui, né? Mil cento e cinquenta menos oito por cento. Ah, assim não funciona na calculadora. É. Vamos fazer do jeito que a gente fez lá, então. Mil cento e cinquenta vezes vírgula noventa e dois. Dá mil e cinquenta e oito. Então, tá certinho. Então, tá solucionado aí o nosso exercício. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tá ok. Vou deixar vocês trabalharem mais aí com as listas. Qualquer dúvida nos exercícios aí é só me chamar, tá?